Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou notando que o YouTube não está mandando notificações pra vocês de o meu vídeo assim que eu posto. Gente, já falo pra vocês, olha aqui embaixo tem um sininho. Se não tiver ativado, ativa o sininho pra que o YouTube possa estar te enviando os meus vídeos. Muita gente não está recebendo mais os meus vídeos por conta disso, então ativa o sininho pra que o YouTube veja que você gosta desse tipo de vídeo. É assim que eu postar vídeo, ele já mandar pra você, aperta aqui no joinha, que tá bem assim, aperta aqui, já vai me ajudar também. E já vai fazer com que o YouTube sempre envie meus vídeos pra vocês, tá certo? Então gente, vamos dar bastante like nesse vídeo pra que o YouTube comece a distribuir mais o meu vídeo, porque não está acontecendo mais. Antes vocês me ajudavam bastante, mas eu tenho certeza que dessa vez vocês vão me ajudar novamente. Então agora, já antes de qualquer coisa, já clica aqui no joinha e comenta qualquer coisa aqui embaixo pra esse vídeo ser um dos melhores e mais acessados, tá bom? Então é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês falaram, grava mesmo, Mariana, que eu gosto de assistir e não estou nem aí, então também não estou nem aí, minha filha, bora gravar. Já me animei aqui, estava animada, mas nem me lembro mais, tá certo? Louca, né eu? Louca. Gente, deixa eu falar aqui, já vou fazer vlog, vai ser o vlog de Natal, hoje é dia 23, amanhã é dia 24. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, não fechei a loja e foi um sucesso de vendas que vocês não têm noção, eu estou muito feliz. Em um dia, tipo, foi o quê? Duas, três semanas de vendas, gente. Então eu espero de coração que na loja de vocês também esteja sendo assim. Mas eu não vou falar muito porque eu quero gravar mesmo um vlog pra vocês, tá certo? Mas as vendas estão maravilhosas e amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro, vou fazer provador, vou trocar vitrine, vou fazer um montão de coisa. Então eu vou ficar aqui na loja o dia inteiro. Eu já estava até falando, mãe, eu só vou chegar pra ceia mesmo à noite. Arruma aí tudo, resolve aí minhas coisas também, que eu tenho muita coisa da casa e tudo pra arrumar lá. Mas resolve aí porque esses dois dias eu vou aproveitar muito pra trabalhar. Já que é uma data boa de venda, eu sei que depois o pessoal vai estar meio endividado, não vão estar querendo comprar muito. Então eu vou aproveitar essas duas datas, Natal e Ano Novo, tá gente? E já falo pra vocês, aproveita aí também. Faz provador, mostra as opções que o pessoal, todo mundo está querendo comprar roupa, principalmente aqui na minha cidade. Todo mundo quer comprar roupa, quer passar de roupa nova, minha filha. Então estamos aqui na ativa, na loja, pra vocês verem que já é umas 5 e tanto da tarde e eu ainda estou aqui na loja, ó. A loja tá aberta, por quê? Esse horário é o horário até 6, 6 e meia, é o horário que o pessoal tá saindo do trabalho, funcionários que trabalham em outras lojas, que trabalham nesse monte de coisa. Então por isso que a loja tá ficando aberta até mais tarde, amanhã também vou deixar. Então é isso, bora pro vlog... Eita! Bora para o vlog... Eita, me enrolou. Mas vocês já sabem, bora lá. O que for acontecendo aqui eu vou gravando pra vocês até amanhã, vou gravar o dia todinho também. Oi gente, já estou aqui na loja, hoje é dia 24. É... Dia 24, então hoje o pessoal tudo aqui comemora o Natal. Vou ficar aqui até umas 5 horas já, tá? Acho que umas 5 horas tá ótimo, porque aí eu vou pra casa, tô com tanta coisa pra resolver. Um monte de problema lá na casa e eu não tô lá. Nessas horas eu desejo alguém aqui. Aí ó, já tô tomando meu café aqui, um suquinho de manga. Aí na parte da tarde eu pego quentinha. Então eu como tudo direitinho, arroz, feijão. É só isso que eu como. Arroz, feijão, salada e carne. O meu almoço aqui na loja que eu vi que vocês têm dúvida, né? Pra ver como é que eu faço. Mas é assim, agora eu tô tomando um suco na parte da manhã. Aí tem maçã, eu como uma maçã ou alguma coisa até o almoço. E no almoço, aí vai. E hoje é a noite, né? Tenho que fazer tudo direitinho hoje, porque é a noite e eu já sei que tem aquela lasanha aí. A gente vai ter que abrir a sessão. Mas é isso, vou gravar tudo pra vocês. Ainda tô aqui tomando o meu suco. Aí daqui a pouco é que eu começo aqui a fazer alguma coisa provador. Oi gente, já comecei aqui a fazer provador. Olha só esse vestidinho, hein? Eita! Já coloquei aqui esse vestidinho. Hoje eu vou fazer mais os vestidinhos de Henrique aqui na loja. Como eles são um precinho maravilhoso, eu vendo de R$85 aqui na loja. Olha aqui como eles são lindos. Aí hoje eu vou tá mostrando mais opções mais baratas, mais em conta. Pois ontem eu postei mais moda boutique. Aí hoje eu vou tá postando os modelinhos de vestido. Olha que lindo! Eu nem sei o que eu vou vestir hoje, acredita, gente? Olha que lindo, gostei. Mais um, olha só, coloquei esse agora. Olha que lindo. Eu acho muito, muito lindo esses vestidinhos. Eles são um vestido bem simplesinho, mas bem arrumado. Olha só. Que lindo. Hoje eu vou tentar fazer o máximo provador possível, gente. Vou mostrar bastante peças que tem na loja. Porque quando as meninas veem aqui na Arara, elas não se agradam muito. Mas quando eu coloco no corpo e elas veem como veste bem, elas já veem atrás aqui na loja. Por isso a importância. Eu gosto muito de tá fazendo bastante provador. Então, gente. Ainda estou fazendo provador. Olha só. Já tem dois vestidos aqui separados. Várias pessoas já vieram na loja depois de provador procurar roupas. Fiz provador de calça. Fiz... Nossa, muita coisa linda, gente. Aí agora já está ficando bem movimentado, ó. Já saiu bolsa. Agora dessas bolsas eu estou só com essas duas agora. Já saiu short. Aí o espelho está até aqui, ó. Que eu estou fazendo provador. Olha que coisa mais linda. Achei a coisa mais linda essa calça com esse crop. Eles vestem super bem, gente. Lembrando que o fornecedor deles... Olha que lindo. O fornecedor tem na minha lista, tá certo? Um preço incrível. Aqui eu vendo de R$45,00. Olha só. Com essa calça aqui é daquela marca que eu falei pra vocês que eu estou trabalhando muito com ela. Que dá pra vocês ganharem super bem. Olha que lindo. Amei. Aí está assim. Saindo vestido, saindo tudo. Graças a Deus. Olha os relógios. Como tem pouquíssimo. Só tem agora esses. Minha gente, aí vocês me perguntam. E aí, Mari? Como é que está a loja? Já vai estar o quê? Duas horas, minha gente. E não tem muito movimento, não. Agora ontem, graças a Deus, foi ótimo. Um dia antes, né? Hoje está assim, mais ou menos. Gente, aparentemente é a mesma blusa. Mas é não. É só o mesmo modelo. Só vamos mudar a cor. Porque assim, quando eu gosto de uma coisa, eu pego logo todas as cores. Que eu sou dessas. Mas é isso. Hoje está bem tranquilinho. Achei que hoje ia ser mais do que ontem. Mas vamos ver daqui pra cinco horas. Minha gente, eu falei que ia gravar tudo pra vocês, né? Até então estava bem, sem movimento. Fui resolver umas coisas. Aí cheguei. Minha tia ficou aqui na loja. E já estava atendendo várias pessoas. E acabei de atender também. Aí já estou aqui separando alguns vestidos pra levar ali numa cliente bem rapidinho. Já era pra ter fechado a loja. Já vai dar cinco horas da tarde. Mas hoje eu vou ficar até mais tarde. Então eu vou levar aqui bem rapidinho pra ela provar. Volto pra loja e acho que vou ficar até às seis. Ó. Vou colocar aqui. E é isso, gente. As vendas estão sendo ótimas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Olha só. Dinheiro, cartão, sendo ótimo. Isso aqui é vendas, ó. Tá vendo? Aí está muito bom, gente. Graças a Deus. Só gratidão mesmo. Bem melhor do que antes. Então estou aproveitando ao máximo, né? Então, gente, ó. Acabei de chegar. Fui rapidão. Fechei a loja. E fui lá atender, né? Querendo ou não é venda. Aí ela ficou com vestido, né? E agora eu vou colocar de volta esses na Arara. E já saiu. Gente do céu. Saiu tanto vestido que vocês não tem noção. O pessoal daqui só quis vestido. Olha isso. Aqui estava lotado. Olha isso. Saiu muito, muito vestido. Olha só. Minha gente, agora sim. Olha só. Minhas comprinhas aqui na sacola. Eu vou pra casa. A Rayane está aqui na loja. Eu vou pra casa e vou levar minhas comprinhas, né? Porque eu adorei. Que isso, Rayane? Bagunça? Bagunça mesmo. Oi, gente. Bom dia pra vocês. Já estou aqui na loja. A Rayane ficou aqui na loja esses dias. Eu não consegui gravar muito do Natal. Porque foi muita correria. Infelizmente eu queria ter gravado mais, mas não consegui. Olha só. A loja está toda arrumadinha. Super vazia. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vendendo super bem. Agora vendendo pra Ano Novo. Olha só. Cropezinho. A gente tem alguns. Vou dar uma arrumadinha mais tarde. Aí shortinho. Olha só como tem pouco. Muito pouco. Vende demais shortinho. Aí a vitrine está com essa roupa aqui. Aqui na parte de roupa moda boutique. Olha só, gente. Quase que não tem nada. Tá vendo? Aqui é peças antigas. Esses dois aqui. Peças antigas. Peças de Henrique. Antiga não. Que não é da moda boutique. Mas como vendeu tudo. E não. E está ficando tipo o espaço. Muito espaço na arara. Aí eu estou colocando outras peças. Aqui. E aí vou arrumar também. Olha só essa arara de vestido, gente. Estava lotada de vestido. Olha só como que está já. Não tem quase nada. Aí eu trouxe. Olha só a quantidade de peças que eu trouxe lá da outra loja. Que são vestidos da Miss Girl. Ó. Está vendo? Vestidos. Eu trouxe para colocar aqui na loja. Porque aqui vende demais aqui na cidade. Vende muito mais do que lá. Aí trouxe blusinhas também que aqui tinha acabado. E lá ainda tinha. Oi, gente. Bom dia para vocês. Já estou aqui na loja. A rainha ficou aqui na loja esses dias. Eu não consegui gravar muito do Natal. Porque foi muita correria. Infelizmente. Eu queria ter gravado mais. Mas não consegui. Olha só. A loja está toda arrumadinha. Super vazia. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vendendo super bem. Agora vendendo para ano novo. Olha só. Cropezinho. A gente tem alguns. Vou dar uma arrumadinha mais tarde. Aí shortinho. Olha só como tem pouco. Muito pouco. Vende demais shortinho. Aí a vitrine está com essa roupa aqui. Aqui na parte de roupa moda boutique. Olha só, gente. Quase que não tem nada. Está vendo? Então, aqui, peças antigas. Esses dois aqui, peças antigas. Peças de Henrique. Antiga não. Que não é da moda boutique. Mas como vendeu tudo. E está ficando, tipo, o espaço. Muito espaço na arara. Aí eu estou colocando outras peças, ó. Aqui. E aí vou arrumar também. Olha só essa arara de vestido, gente. Estava lotada de vestido. Olha só como que está já. Não tem quase nada. Aí eu trouxe... Olha só a quantidade de peças que eu trouxe lá da outra loja. Que são vestidos da Miss Girl. Ó. Está vendo? Vestidos. Eu trouxe para colocar aqui na loja. Porque aqui vende demais aqui na cidade. Vende muito mais do que lá. Aí trouxe blusinha. Olha só. Trouxe calça. Trouxe bastante coisa. Vestido. Short. Short. Agora o que eu mais trouxe foi vestido, ó. Trouxe muito vestido, porque aqui é o que vende mais. Aí está toda essa baguncinha. Esses crópedes também venderam super bem. Aí aqui tem acabado. Trouxe branquinho. Ficou só um na outra loja e um nessa loja. Olha que lindo. Aí trouxe body, blusinhas. Trouxe saia também. Aí vou dar uma organizadinha aqui. Vou colocar tudo nas araras. Vou pegar cabide e colocar aqui tudo nas araras. E é isso, gente. Comprei outro ventilador para a loja, mas não consegui trazer ainda. Ficou vendo de moto. E olha só, está tudo bem vazio. Bem vazio mesmo. Tentei fazer pedido essa semana. Tentei fazer pedido em vários e vários fornecedores. Mas ninguém está trabalhando, né? Porque agora é semana do ano novo. Então... Então eu não consegui fazer pedido. Aí vou ter que me virar com o que tem aqui na loja. E assim que eles voltarem, eu já vou estar fazendo pedido. Então, já arrumei aqui os vestidos. Troquei a vitrine também. Troquei só esse. Deixei o branco. Olha só como ficou bem mais cheio. Eu vou dar arrumada por cores, né? Deixar tudo arrumadinho. Aqui também coloquei algumas peças, mas bem poucas que vieram. E... Aqui também não vieram muitas, mas eu vou dar uma arrumadinha. Olha só. Chinelo até que saiu. Sandalinha eu nunca mais trouxe novidades, né? Bolsa também saiu. Tem uns cabides ali. Biquíni. Sai, mas agora sai bem menos, né? Mas ainda assim sai. O provador está organizado. Vou guardar os cabides que sobraram. E agora eu vou ficar por aqui, porque eu vou fazer... Daqui a pouco já dá o horário de eu fazer a sobrancelha. Então eu não vou fazer provador agora. Vou fazer na parte da tarde o provador. Mas olha, está bem tranquilo aqui. Gente, voltei bem rapidinho aqui para finalizar o vídeo. Eu fui desafiada. Cumpri o desafio. Mas eu não achei outra pessoa para ser desafiada. Falei com algumas pessoas e elas não quiseram. Então eu não tenho mais o que fazer. Então eu vou postar o vídeo. Fiz compra aqui na minha loja. Eu pensei em desafiar a... Como que é o nome? Ai, meu Deus. Juliana Vasconcelos, que eu assisto ela. Só que eu não consegui contato, gente, com ela. Então assim, vou deixar no vídeo. Eu sei que muitas de vocês aqui do meu canal seguem ela. Vão lá nos comentários. E mandem ela assistir o vídeo que eu vou desafiar ela. Mesmo sem ter o contato dela. Sem saber se ela quer. Mas eu vou desafiar a Juliana Vasconcelos. Eu sei que vocês têm ela. Então entra lá. Manda mensagem. Quem tem o contato dela. E quem não tem, comenta lá nos comentários do canal dela. Para ela vir assistir aqui esse vídeo, gente. Fiz minha comprinha. Levei para casa. Comprei uma calça, um conjunto. Um crópede. Um macacão. Assim, porque eu sou exagerada. Eu já queria. Aí assim, veio o desafio. Deu ruim. Porque eu sou consumista. Agora eu sou muito consumista. Antes não era. Mas agora adorei, gente. Eu amo todas as minhas roupas. Inclusive tudo calça. Tudo aqui da loja. Eu só visto o Boutique Ana Flou. Né, meu bem? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like agora. Quem não deixou no começo. Deixa agora, gente. Para ajudar o canal. Isso ajuda muito, muito, muito. Então vão lá. Eu confio em vocês. Vocês vão dar o like. Quem não é inscrito, se inscreve. E, gente. A casa está ficando pronta. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre a casa aqui para vocês. E é isso. Por hoje é isso. Estou gravando um vlog para vocês que foi de Natal e de Ano Novo. Estou gravando. E em breve ele sai no canal também. Está certo? Minha gente. Olha só. Já até arrumei aqui minhas coisas. Estou indo embora já. Já fechei a loja. Hoje foi zero vendas. Para vocês verem como que é. Tem tempo que é muito bom. Tem tempo que não vende nada durante o dia. E hoje eu não vendi absolutamente nada. Então estou indo para casa. Amanhã eu volto. Amanhã é dia 31, né? E eu vou estar aqui. Vou fechar mais cedo, com certeza. Para ir para casa. E agora eu estou indo lá em casa. Resolver umas coisas. Ai, cansei. Comprei aqui. Olha só. Para casa nova. Comprei um enxuveiro. Espera aí. Comprei aqui. Olha só. Comprei um enxuveiro. Que ele é turbo, né? Como a gente não tem algo encanado lá. Tem que ser desse. Que é turbo. Ele foi 200 reais. Esse enxuveiro. E é isso. Vou levar agora para casa. Comprei argamassa também. Gente, todo dia é um gasto. Todo santo dia eu gasto com alguma coisa da casa. Sério. Por isso que eu quero terminar logo. Porque está me consumindo essa casa. Mas está ficando linda. A coisa mais linda. Mas ficou assim a loja, gente. Do mesmo jeitinho. Às vezes se a gente soubesse que não vai vender nada, a gente nem vinha. Mas tem que abrir todo santo dia. Amanhã eu estou aqui de novo. Gente, nem gravei. Mas já estou aqui na loja. Já é meio dia. Hoje é o dia 31. E, gente. Ontem foi péssimo, como eu falei, de vendas. Hoje já melhorou bastante. Já vendi bem, ó. Dá para ver que o vestidinho está tudo vazio ali. Eu trouxe até mais. Enchi. Acabei de encher a arara ontem. Já saiu o vestido. Já saiu bastante coisa. Blusinhas. E, gente. Hoje eu não vou ficar até tarde. Hoje eu vou fechar cedo. Vou ficar uma hora da tarde. Porque eu quero aproveitar esse dia, né? É uma vez no ano. Então, quero ir para casa. Quero comemorar. Mas hoje está sendo ótima as vendas. Não está sendo ruim, não. Está sendo bem boa. Acho que se eu ficasse o dia todo, seria bom também. Mas nem tudo na vida é só trabalho. Então, hoje eu vou curtir. Daqui a pouco, uma hora da tarde eu fecho. Vou fazer o meu cabelo. Vou fazer uma escova. E vou para casa. E aí vou arrumar lá em casa. Muita coisa lá. E depois eu... Agora é só a segunda, minha gente. Oi, gente. Eu vim só me despedir. Estou aqui em casa. E eu vim só me despedir aqui desse vídeo, né? Vou postar ele agora para vocês. Eu não consegui gravar tanto conteúdo. Mas acho que deu para fazer alguma coisa. Vou achar um pouquinho, né? Como que foi as vendas e tal. Então, é isso. Já vou pedir para quem não é inscrito. Se inscreve. Deixa o like para me ajudar. Comenta aqui embaixo, gente. E até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.